Ok, vamos então a reflexão. Meus irmãos, tem um filme chamado Apocalipse que mostra o mundo se acabando de uma forma terrível e é uma grande mentira o que o filme mostra, porque na verdade o livro do Apocalipse é a revelação de Deus para os homens e a amostragem de Deus da grande vitória de Jesus sobre todos os opositores sobre o inimigo e todos os seus principados. Dois fatores contribuem para que muitos crentes evitem o livro de Apocalipse. A ideia de que o livro de Apocalipse é um livro selado que trata de coisas encobertas, na verdade não é uma ideia certa. O livro de Apocalipse é o oposto disso. Apocalipse significa tirar o véu, descobrir, revelar o que está escondido. A ordem de Deus é não celes as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Apocalipse 22.10 As coisas que em breve devem acontecer, mostra que há uma tensão entre o futuro imediato e o mais distante. O mais distante é visto como que transparecendo do imediato. O Cordeiro é o executor que vai fazer acontecer. Há duas atitudes em relação à segunda vinda. Primeiro, quem se acomoda diz, onde está a promessa da sua vinda? Segundo, está de sobreaviso. Vigiai porque não sabeis quando será o tempo. A ideia de que o Apocalipse é um livro que fala de catástrofes, tragédias e caos, não é somente isso. Fala da grande vitória de Cristo. Esse é o significado dessa reflexão de hoje. Tornou-se sinônimo de tragédia, mas Apocalipse não fala de caos, mas do plano vitorioso e triunfante de Cristo e da sua igreja, que somos nós. E o Apocalipse, por ser o livro da revelação, não é um livro fechado. É um livro mais do que aberto. A palavra Apocalipse significa descoberta, sem véu, revelação. Não é especulação humana, é a palavra de Deus, é o testemunho fiel. Ele revela o plano vitorioso, triunfante de Cristo e da sua igreja. Sua vitória absoluta contra todos os seus inimigos. A meretriz, a besta, o falso profeta, o dragão, os incrédulos, a morte. O Apocalipse mostra que o último capítulo da história não será de tragédia, mas de uma retumbante vitória do Cordeiro de Deus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Glória a Deus! Apocalipse é um livro aberto em que Deus revela seus planos e propósitos para a sua igreja. O Apocalipse não fala tanto de fatos, mas de uma pessoa. Apocalipse é fundamentalmente a revelação de Jesus Cristo, e não apenas de eventos futuros. Você não pode divorciar a profecia da pessoa de Jesus. Apocalipse não é a revelação de João, mas a revelação de Jesus a João. Jesus Cristo veio ao mundo para revelar o Pai, João 17, 6. No Apocalipse, é o Pai quem revela a Jesus, Apocalipse 1, 1. E como revela? Como o servo lavando os pés dos discípulos? Como uma ovelha muda que vai para o matadouro? Como aquele de quem os homens escondem o rosto? Como aquele que está pregado na cruz com o rosto cheio de sangue, papuçado de sangue? Como aquele que tem as mãos atadas e os pés pregados na cruz? Absolutamente não! A revelação do noivo da igreja pelo Pai é de um Cristo glorioso. Seus cabelos não estão cheios de sangue, papuçados de sangue, mas são alvo como a neve. Seus olhos não estão inchados, mas são como chama de fogo. Seus pés não estão pregados na cruz, mas são semelhantes ao bronze polido. Sua voz não está rouca, porque a língua está colada ao céu da boca, por atordoante sede, mas é voz como voz de muitas águas. Suas mãos não estão cheias de prego, mas ele segura a igreja e a história em suas onipotentes mãos. Seu rosto não está desfigurado, mas brilha como o sol. O objetivo do livro de Apocalipse não é o de nos dar uma tabela do tempo do fim, mas nos revelar o noivo glorioso da igreja, o supremo conquistador. A igreja precisa olhar para a supremacia do Senhor. Durante a sua primeira vinda, a glória de Cristo estava encoberta. Ele viveu se esvaziando da sua glória, mas na sua segunda vinda, na segunda vinda de Jesus Cristo, sua glória será auto-evidente. O Espírito Santo usou João para escrever o quarto evangelho, as cartas e o Apocalipse. O objetivo do evangelho é alertar as pessoas a crerem em Cristo. O objetivo das cartas é encorajar os crentes a terem certeza da vida eterna. O objetivo do Apocalipse era alertar os crentes para estarem preparados para a segunda vinda de Jesus. Domiciano, o segundo Nero, que arrogou para si o título de Senhor e Deus, baniu João para a ilha de Pátimos, a colônia penal da costa da Ásia Menor. Mas ao mesmo tempo em que se achava fisicamente em Pátimos, achou-se também em Espírito e Deus abriu-lhes o céu e revelou-lhes as coisas que em breve devem acontecer. No tempo em que a igreja estava sendo massacrada, pisada, perseguida e atordoada, João recebe a revelação de que o noivo da igreja, o Senhor Jesus Cristo, o Senhor absoluto dos céus e da terra, está no total controle da igreja e de toda a história. O livro do Apocalipse é um livro altamente simbológico, porque é um livro como as parábolas, esclarece uns e confunde outros. Para a igreja era uma mensagem clara, mas para os ímpios uma mensagem decifrável. Os símbolos não enfraquecem com o tempo. Em vez de falar do diabo como um ser maligno, falou de um dragão. Em vez de falar de um ditador, falou de uma besta. Em vez de falar de um sistema sedutor, falou de uma meretriz, Babilônia, a grande. O número 7 é um número muito importante no livro do Apocalipse. Ele aparece 54 vezes nesse livro. O livro fala de 7 candeeiros, 7 estrelas, 7 selhos, 7 trombetas, 7 taças, 7 espíritos, 7 cabeças, 7 chifres, 7 montanhas. O número 7 significa completo, total. Havia mais de 7 igrejas na Ásia Menor. Mas quando Jesus envia carta às 7 igrejas, significa que ele envia sua mensagem para toda a igreja, em todos os lugares, em todos os tempos. Não há nenhuma indicação das 7 igrejas que elas representem 7 períodos sucessivos da história da igreja. João escolheu essas 7 igrejas para que elas servissem de representantes da igreja toda. O Apocalipse era e é para toda a igreja do Senhor Jesus. Não podemos limitar o livro de Apocalipse a uma visão preterista nem uma visão futurista. Ele é um livro encorajador para todos nós cristãos em todos os tempos da história. Este livro devia ser lido em voz alta em culto público. Há uma bem-aventurança para os que leem, ouvem e praticam a mensagem deste livro. Para todas as igrejas, o Senhor que anda no meio dos candeeiros tem uma palavra de exortação e também de encorajamento. Ele os desafia a serem vencedores. A mensagem central de Jesus para a igreja é que nós não devemos nos aproximar da profecia apenas com curiosidade acerca do futuro. Quando Daniel e João receberam a palavra da profecia do plano de Deus do futuro, ambos caíram aos pés do Senhor. Eles ficaram esmagados pela grandeza da manifestação do Senhor. É assim que nós devemos nos aproximar do livro de Apocalipse como adoradores e não como acadêmicos, leitores, como alguém que lê por ler um livro, a Bíblia e a palavra santa do Senhor. Nós devemos, acima de tudo, ler pedindo a graça de Deus, o entendimento, o discernimento para compreender a santa e poderosa palavra de Deus contida neste magnífico livro. Fica com essa mensagem no seu coração. E que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Fica na paz, fica com Jesus, porque por amor a você, a mim e a todos nós, Jesus foi para a cruz.